Oi pessoal, aqui é o Adair Tolima mais uma vez, nesse início de noite, depois de um dia morar muito, andando em vários lugares, vendendo livros e apresentando o meu trabalho. Nessa noite, já um pouco cansado do dia, encontrei ele com essa figura, que agora se tornou um grande amigo meu, o Edivan, que eu estava aqui na porta da Lácio Né, com o meu amigo de Selim, amigo e irmão, e o meu amigo chegou aqui, com esse pedacinho de cabo de roda, tem licença, ele não enxerga, passa nos lugares, depois também tem uma luta, tem uma luta, tem um dia todo, tem uma ajuda, as pessoas que possam ajudar, porque ele não enxerga nenhum dos olhos, e isso me deixou muito emocionado, uma pessoa que começou a falar um pouco da sua história para mim, eu fiquei emocionado, é coisa real, não é coisa que se vê falar, eu enxerguei com meus olhos, ele não pediu uma ajuda, eu fiquei emocionado. Nós começamos a trocar um diálogo, e ele começou a falar até da palavra de Deus, da Bíblia, que se comparou com o Zaqueu, Batimeu, um homem chamado Batimeu, que era sério, quando ele falou, esse é o meu nosso amigo, e falou de Batimeu, e eu olhei para ele e falei, ele não enxerga, mas eu conheço um homem chamado Jesus, Jesus, que opera um milagre, um homem das causas impossíveis, assim como ele operou um grande milagre na glória do Bíblia, não pode apelar na sua vida, acredite e tenha fé, tenha fé, porque ele cura, e eu tenho uma certeza que você vai dar a volta por cima, quem está falando com você hoje aqui é um homem chamado Adair Colima, que passou por muitas lutas e muitas pelejas, hoje eu tenho um livro escrito aí, a minha história, no mundo inteiro, passou por lutas, por pelejas, dificuldades, e hoje eu dei a volta por cima, eu acredito em Deus, Deus também vai fazer com que você venha enxergar, e para mim nessa noite é uma honra, eu fico feliz em poder te ajudar, eu fico mais feliz que você, e onde Deus estiver, eu vou apresentar a tua vida, e para mim eu queria ganhar um abraço, para mim eu vou sair daqui honrando e feliz, eu queria dar um abraço a você, me aceita meu irmão, ele vai, eu me dê um abraço, com muita alegria, tá bom meu irmão, que Deus vai te agradecer, meu irmão, a situação do Senhor, eu fico muito feliz, aqui está a sua ferramenta, tem um caipa de vassoura que anda para não tropeçar em algum lugar, em algum buraco, mas Deus sabe todas as coisas, tá bom, eu fico feliz, e você sabe aqui, você conheceu um homem, que passou por dificuldade, mas venceu, ou seja, está vencendo, e Deus também vai ter que honrar, tá bom, eu quero agradecer a todos, e compartilhar esse vídeo, e, como você é uma pessoa, sou honesto, baiano, lá de Chiquié, da Bahia, que está aqui em São Paulo, ele contou um pouco da sua vida, da sua família, a família vem de ouvir, uma família humilde, mas, está aí, não é assim, você vai vencer, tá bom, eu agradeço a todos, e desejo um abraço para todos vocês, até a próxima.